Foi encontrada em Santa Bárbara do Leste o corpo de uma mulher no local conhecido como Alto do Barro Branco. As buscas por Lucélia Rodrigues de Andrade Martins contaram com a ajuda do canil do corpo de bombeiros de Governador Valadares. A polícia investiga o impossível homicídio. Quem vai falar sobre isso é o Roberto Tomás. Nós estamos na divisa aqui do Bom Dia. Boa tarde, Tomás. Boa tarde pra você, meu amigo. A informação. Oi, Nico. Boa tarde pra você também. Boa tarde a todos que acompanham o Balanço Geral dessa segunda-feira. Ô, Nico, esse caso ainda é cercado de mistérios, viu? Porque a polícia quer saber o que aconteceu e qual foi a motivação desse crime, do homicídio da senhora Lucélia Rodrigues Martins, de 40 anos. Que a história, Nico, começa no dia 27 de fevereiro. Segundo informações, ela saiu lá do córrego dos Ferreiros, dizendo que iria, no centro de Santa Bárbara, marcar uma consulta pra mãe dela e iria, em sequência, buscar a filha no dentista. Segundo informações, ela relatou isso também através de uma ligação para o marido e seguiu o destino rumo ao centro de Santa Bárbara. Nesse período, Nico, ela desapareceu. Por quê? Ela não foi buscar a filha e a filha ligou pra casa, falando que a mãe dela não havia aparecido. Então, começou-se aí uma procura pela Lucélia e, segundo informações, várias pessoas foram motivadas, mobilizadas, né? Para poder ir atrás de informações. E a cidade toda também, a zona rural lá do córrego dos Ferreiros, também ajudando a procurar essa senhora de 40 anos. Mas, Nico, infelizmente, no último sábado, ela foi encontrada morta num local conhecido como Alto do Barro Branco, lá em Santa Bárbara do Leste. O corpo apresentava alguns sinais que, logicamente, a perícia vai confirmar se foram sinais de agressão ou qualquer outro tipo de ferramenta ou objeto usado para tirar a vida dessa mulher. Portanto, ainda é cercado de mistérios esse acontecimento da morte dessa senhora de 40 anos, a senhora Lucélia Rodrigues Martins, que foi encontrado, o corpo dela foi encontrado no último sábado no Nicomedes. E com a ajuda, Nico, do canil, né, do corpo de bombeiros, a Cadela Luna aí ajudando a encontrar pertences. A bolsa dela foi encontrada primeiro, depois a polícia chegou até o corpo que já estava em estado avançado de decomposição no Nicomedes. Que tristeza, né, Tomás? Que desfecho ruim para os familiares, né? A polícia vai investigar agora do que se trata, né? Obrigado, Roberto Tomás, por sua informação. Excelente semana pra gente.